MÊNFIS? MÊNFIS? Pai? Mano, é você mesmo? Cada pedacinho de mim, pai? Eu pensei... Eu... Pai? Não houve um dia... Nem um dia... Em que eu tratasse você bem... Pai... Dança com ele, pai... Dança com seu filho... Vai ter que me desculpar... A música não mora mais em mim... Ela mora sim... É como... Cantar... Com seu corpo... A gente consegue... Vem querido... Oh, mamãe... É só um pezinho de pato... Depois o outro... É... 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 Viu só? Isso é muito bom! É... 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 Eu sabia... Ele nos traiu... É... 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 É melhor você dançar agora. É melhor você dançar agora. É melhor você dançar agora.